Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Aqui quem está falando mais uma vez é a professora Gisele e vamos a mais uma aula de matemática. Agora, cálculo mental, arredondamento e valor aproximado. Pessoal, só para relembrar, essas matérias nós já tivemos anteriormente, já vimos arredondamento antes da pandemia começar, então vai ser para a gente mais relembrar, né? Vamos lá. Cálculo mental, o que é isso? Bem, cálculo mental, ao tentar fazer uma conta de cabeça, muitas pessoas sentem dificuldade de chegar ao resultado. Por meio do cálculo mental, construímos estratégias para encontrar a resposta de forma rápida e eficiente, sem auxílio, por exemplo, de uma calculadora. Além disso, compreende o sistema de numeração e aprende a realizar as quatro contas básicas, adição, continha de mais, subtração, ad menos, multiplicação, de vezes e divisão. Sem complicação, avançando para operações mais complexas, mais difíceis. Então, vamos lá. Um exemplo de cálculo mental é este daqui. 8 mais 9. Eu posso fazer 8 mais 8, que é igual a 16. E como eu tirei um número do 9, somar ele depois. O 9 virou 8 mais 1. Então, 8 mais 8, 16. E depois somar esse mais 1 no final para encontrar 17. Essa estratégia é formar pares de parcelas iguais. Tanto a primeira quanto a segunda parcela são iguais. E aí, a diferença das parcelas eu vou somar no final. Outra estratégia é da multiplicação. Plantamos 5 fileiras de cebola. Em cada fileira, fizemos 9 covas para as sementes. Quantas covas fizemos ao todo? 5 fileiras vezes 9 covas em cada fileira. Total de 45 covas. Temos também o método da decomposição. Vamos observar. 35 menos 19. Aqui nessa decomposição, eu decompus primeiro 19. 10 mais 9 unidade e dezena. O 35, eu tomei o cuidado seguinte. Como 35 é maior do que 19, na hora de fazer a decomposição, nós temos que observar. 20 e 15. 20 mais 15, 35. Por que aqui ficou 15 e não o 5? E aqui 20 ao invés do 30. Porque se aqui ficasse 5, essa conta seria inexata. 5 menos 9 não teria como fazer. Então, para ser exata, eu fiquei com 15 unidades e 20 unidades aqui. E aí, eu vou fazer o método da diminuição agora das dezenas. 20 menos 10, 10. 15 unidades menos 9, 6. 10 mais 6, 16. Temos também o método da divisão de repartir em partes iguais. Vou dar esse exemplo. Tenho 12 peixes e tenho que dividir em 4 aquários. Então, eu vou ter que dividir 12 por 4. 12 dividido por 4, 3. Pois 3 vezes 4 é igual a 12. Para a divisão, eu vou usar a associação com a multiplicação. Arredondamento e valor aproximado. Quando um número apresenta uma grande quantidade de algarismos, nós podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Vamos lá. Por exemplo, se a área de um país é de aproximadamente 532.189 quilômetros quadrados e desejamos um cálculo qualquer, utilizando esse número, nós podemos fazer uma aproximação. Isto é, nós podemos, por exemplo, arredondá-lo para a unidade de milhar mais próxima. Isso nos indica que os números que estão à direita da unidade de milhar serão substituídos por zero. E ficaremos com o número 532.000 quilômetros. Aí eu deixei essa reta aqui embaixo para vocês terem essa noção. 532.000 está mais próximo de 532.189. Por isso, arredondei para menos do que 533.000, por exemplo. Olha, esse numeral com o valor exato está mais próximo de 532.000. Então, eu arredondei para a unidade de milhar mais próxima. Nesse caso, 532.000. 533.000 estaria mais deste distante. Bem, as atividades estão bem facinhas. Mas eu vim aqui, antes de pedir para que vocês realizem as atividades, para vocês observarem alguns exercícios. O número 1, calcule as multiplicações fazendo os arredondamentos necessários e pinte apenas o quadro com o número mais próximo do resultado. Então, arredondamento necessário. Vou arredondar a primeira e a segunda. Fazer o cálculo. Vou fazer o cálculo, na verdade, aqui. E marcar o arredondamento mais próximo, o resultado. Vou fazer isso em todas as questões. Dois, cada caneta custa R$1,89. Lúcia comprou uma caixa com meia dúzia dessas canetas. Quantos reais ela pagou pelas canetas? Cálculo com arredondamento, o valor arredondado. Cálculo exato, o valor certinho. Então, aqui, eu vou arredondar para poder facilitar o meu cálculo. E na letra B, vou fazer o cálculo exato. R$1,89 vezes uma dúzia dessas canetas. 3. Uma escola tem 583 crianças. Durante o dia, são servidos 3 copos de suco para cada uma. Quantos copos de suco são consumidos em 5 dias? Também vou tentar utilizar a estratégia do arredondamento e depois vou fazer o cálculo exato. O número 4, eu deixei aqui um exemplo para vocês repetirem em todas as outras questões. Efetuei as multiplicações fazendo o arredondamento dos dois fatores e registre os valores aproximados. Arredondamento dos dois fatores. 18 foi arredondado para 20 e 1.129 para 1.000. Ok? Vocês vão realizar o arredondamento dos dois fatores. Isso em todas as questões. Número 5. O Gustavo comprou uma bicicleta com R$806,00. No valor de R$806,00. Em 8 prestações fixas, qual foi o valor aproximado de cada prestação? Então, a gente aqui também vai ter que usar o arredondamento. 6. Calcule os resultados aproximados fazendo os arredondamentos necessários. 381 dividido por 2. Arredondei para 380. 2 é exato. Então, não precisa arredondar. Letra D. 1.213 dividido por 59. Observa o que foi feito. 1.213, eu arredondei para 1.200. E 59, arredondei para 60. Os dois números ficaram exatos. Ok? Então, é isso, pessoal. Façam as atividades. Não esqueçam de executar os cálculos e até a nossa correção. Leia e realize as páginas da 80 a 88. Beijinho e até a próxima! E aí, olha o que foi feito. E aí, olha o que foi feito. E aí, olha o que foi feito. E aí, olha o que foi feito.